Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do shakenews.tv.br Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um coquetel clássico chamado Gibson Esse coquetel tem uma pequena história que pelo menos é a mais comum que todo mundo conhece Sobre Charles Dana Gibson, que foi um ilustrador de revistas, entre elas a Life E ele era um assíduo, digamos assim, bebedor do Players Club de Nova York E sempre tomava seu martini Um dia o bartender ficou sem uma azeitona para poder fazer esse martini E ele procurou alguma coisa que pudesse ser pequena, redonda e com sabor picante Não tão forte, né, que se assemelhasse a azeitona Ele acabou colocando uma cebolinha em conserva E intitulou o nome do drink como Gibson Então a partir disso, o cara se sentiu muito lisonjeado com isso e começou a beber o seu Gibson É muito similar ao martini, a gente vai utilizar aqui um gin premium E um vermute seco, um vermute francês, um vermute branco E a cebolinha em conserva como guarniçol Então eu vou começar a fazer para vocês E um tomate de fogos E um tomate de fogos E um tomate de fogos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.